Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Viva aqui com a gente, teve confusão, Danilo, é isso mesmo? Fala, Mário, uma boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Digamos que na temperatura do que possa ter ocorrido, tá uma temperatura mediana, houve um desentendimento. A gente tem as imagens aí do treino de hoje de manhã, em primeira mão a gente mostra aqui, olha só. O Alisson com o Marcelo Benítez, o Alisson visivelmente ali irritado com algum lance que tenha ocorrido antes dessa imagem ali. O Arouca chega pra conter o jogador. E aí, como dá pra perceber, chega ali a comissão técnica também. Mas aparentemente é algo resolvido. Isso porque na sequência vocês vão ver que os próprios jogadores do Vitória, tá aí a imagem, os jogadores do Vitória começam a rir ali da situação, dizer o seguinte, ah, eles se desentenderam, mas nada demais, cada um vai pro seu lado. Mas o interessante é que fica esse desafio pro técnico João Burse, é o treinador do Sub-23 do Vitória, que assumiu agora o profissional. E um argumento do presidente do Vitória ontem, na entrevista coletiva, é de que a mudança de treinador se daria principalmente pra manter a integridade do grupo. Segundo o Ricardo Davi, ele não via uma sintonia muito forte entre Carpegiani e o grupo. E depois dessa entrevista, justamente no treino seguinte, a gente vê uma cena que não é de integridade, embora não dê pra dizer claramente que se trata de uma confusão ou algo do tipo. É apenas um desentendimento momentâneo ali no treino, mas que ganha uma proporção muito grande, uma vez que estamos às vésperas do Bavi. E por falar em proporção muito grande, o que se diz na semana do Clássico repercute muito. Legenda por Sônia Ruberti